que já tem 34 municípios com o valor bruto de produção agropecuária superior a R$ 1 bilhão. Os dados foram confirmados nesta semana pela Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento. O índice, elaborado anualmente, é calculado com base na produção agrícola municipal e nos preços recebidos pelos produtores, além de fornecer dados sobre a produção agropecuária. Ele compõe o Fundo de Participação dos Municípios. O VPB engloba dados sobre agricultura, pecuária, civicultura, extrativismo vegetal, óleiricultura, fruticultura, plantas aromáticas, medicinais e ornamentais, piscicultura, entre outras culturas. Os dados já consolidados e divulgados nesta semana pela Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento são referentes ao ano passado. Eles apontam que mais nove cidades representaram esse índice superior a R$ 1 bilhão. Vamos lá, a elas. Pinhão, Astorga, Pitanga, Pato Branco, Irati, General Carneiro, Medianeira, Mangueirinha e Missal. Esses municípios se juntam a outros 22 que já ultrapassaram esse montante no valor bruto de produção agropecuária. Toledo segue liderando a lista com um total de R$ 4,2 bilhões. Na sequência, aparecem Castro, que somou um VBP de R$ 4,1 bilhões em 2022 e Cascavel, que atingiu um índice de R$ 3,1 bilhões. Outras cidades que já superaram esse índice acima de R$ 1 bilhão são Guarapuava, Marechal Cândido Rondon, Tibagi, Dois Vizinhos, Carambei, Palotina, Piraí do Sul, Palmeira, Lapa, Londrina, Francisco Beltrão, Araputi, Cianorte, Ponta Grossa e Prudentópolis. Com esse bom desempenho, o valor bruto da produção agropecuária do Paraná fechou o ano passado, olha esse número, isso é o que o Paraná produziu só na agricultura no ano passado, R$ 191 bilhões. Norberto Ortigara, secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, destacou os indicadores. Um bom indicador, sinal de que nós estamos conseguindo transformar aquilo que é abundante, soja e milho, em coisas de mais valor agregado, seja suíno, seja frango, seja peixe, seja leite, seja o próprio bovino, então é um bom indicador. Ainda segundo o levantamento da SEAB, os setores pecuário e de produtos florestais ampliaram a sua participação no índice no ano passado, enquanto a pecuária subiu de 48% para 51%, comparando, claro, com o ano anterior, a produção florestal foi de 3% para 5%. E outros 10 municípios quase alcançaram a marca de R$ 1 bilhão, variando o índice ali entre R$ 911 milhões e R$ 935 milhões. Entre eles estão Chopinzinho, São Mateus do Sul, Jaguaraíva e São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana da capital. Esses números são impressionantes, mostram a força da agricultura paranaense e você veja que são cidades pequenas, pelo menos o número de habitantes. Pinhão, Pitanga, General Carneiro, que é uma das cidades mais frias do Estado, Medianeira, Missal, Missal é pequenininha ali no oeste do Paraná. Missal que nos ouve, inclusive, pela jovem Pancascavel nesse momento. É impressionante como o trabalho gera riquezas e essas riquezas ficam no município. Então, vamos falar aqui que tem R$ 1 bilhão circulando em Missal, porque não tem como se tirar dinheiro de lá. São as pessoas de lá, que estão vivendo lá e que aproveitam essa circulação de riquezas. Então, a gente sempre fala, quando deixam as pessoas trabalharem sem colocarem algemas, coleiras, de impostos altos, de restrições, de burocracias, a coisa vai, Pedro. E vai com força. Esse é o Paraná dando de novo, eu falo isso aqui, parece repetitivo, mas é dando exemplo para o Brasil. A agricultura, o valor produzido, bruto produzido, cresceu 6%. Você falou o número, é um número gigante, R$ 191 bilhões. E olha que o Paraná, como todo o sul do Brasil, foi afetado pelo Laninha, Mark. Você teve ali a cultura do feijão, da soja e do milho. Eles perderam, dentro das estimativas, 13 milhões e meio de toneladas nesses produtos. Então, o número poderia ter sido muito maior. Olha, é o Paraná de fato que dá certo. E quando você vai entender, por que mesmo tendo esse problema climático sério, que afetou as culturas, o Paraná foi bem? Porque o Paraná tem cada vez mais diversificado as suas culturas. Tem conseguido, inclusive, agregar valor. A participação ali da pecuária, ela cresceu. É sinal que o Paraná tem ali investido na produção de proteína, valor agregado sobre o grão. E tem uma outra coisa, já que Toledo nos escuta aqui, vale a pena estender os parabéns. É o décimo ano seguido, se minha memória não me trai, que eles lideram o ranking de valor produzido na questão agrícola. Eles já lideraram por 24 vezes, desde que o índice foi criado, lá em 97. Então, é isso. É a nossa região de Toledo, servindo também de exemplo para outras regiões do Paraná. E a gente fica feliz que esses números ali fomentam as regiões, mas também ajudam o nosso homem do campo, Mark. É isso, Toledo, parabéns. E Toledo tem um histórico interessante, porque a colonização na cidade foi feita em pequenos lotes rurais. Então, isso obrigou os produtores a produzirem mais com menos. E você veja que eles aceitaram o desafio e conseguiram superar, inclusive, as próprias marcas. E vêm conseguindo superar as próprias marcas. Mas Castro Pedroso está ali. Está ali. Toledo tem 4.2, Castro tem 4.1 bilhões circulando na agricultura no ano passado. E quem também está ali, que entrou para esse grupo seleto, é Piraí do Sul, que é do lado de Castro também. A força do agronegócio, principalmente da avicultura, da civicultura ali em Piraí. A região dos Campos Gerais é muito rica. Carambeí também entrou na lista seleto. Você veja, estão falando 3 cidades ali na sequência. Carambeí, Castro e Piraí do Sul. Cada uma com 1 bilhão circulando na agricultura. É isso. Quando o Toledo não listou como o destaque no Paraná, quem ganhou foi Castro, por duas oportunidades. Então, é isso. O Paraná tem a região sudoeste, tem a região aqui dos Campos Gerais. Ou seja, o Paraná como um todo nos enche de orgulho. Então, você paranaense que está indo trabalhar agora, pode ter orgulho do estado que você mora. Porque é isso. Aqui, a gente é trabalhador.